Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora? Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Frequência HA, com o tema Meu Filho Tem Câncer E Agora? Um programa que irá abordar questões relacionadas ao câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas. E no episódio de hoje vamos falar sobre assistência ao paciente e a importância dos alojamentos. Para falar hoje sobre esse tema, temos o prazer de receber a enfermeira coordenadora do Ambulatório e Centro Infusional, Carla. Prazer, obrigada. E a nossa assistente social, Michele. Olá, pessoal. Obrigada, meninas, por terem aceitado esse convite. Eu te agradeço. A ideia desse programa veio de muitos questionamentos. A gente tem recebido assim, como é que faz para tratar aí? A gente recebe muitos pacientes do Brasil todo, de fora do Brasil. E muita gente pensa, o que acontece com esses pacientes? Onde é que eles ficam? A gente já teve alguns convidados aqui que falaram que tem tratamentos que levam até dois anos. E aí a gente resolveu convidar vocês para contar um pouquinho dessa experiência. Queria começar com a Carla. Carla, conta pra gente como é que tudo funciona. Alguém pensa, meu filho tem câncer e agora? Como é que faz para vir para cá, Carla? Nós temos a nossa central de triagens. É muito importante a gente frisar que quando esse paciente, essa criança, ela vem pra nós da maneira correta, o que é essa maneira correta? Nos encaminhar toda a documentação da criança, todos os exames já realizados, onde lá na saúde pública, ou então lá na clínica particular, ou enfim, conveniado, que essa criança já passou por um pediatra. E aí foi evidenciado aí que tem ali uma sombra de dúvida que pode ser câncer infantil. Então todos esses exames já realizados lá fora, precisa ser nos encaminhados através do nosso WhatsApp. Nós temos duas linhas de comunicação com o hospital, que é o nosso WhatsApp, depois a gente pode até deixar na tela, que é o 1733215400 e também é o nosso e-mail, que também podemos deixar depois, que é o agendamento arroba hcbinfantil.com.br. Então é super importante que a gente tem duas maneiras. Sim. Uma coisa que você trouxe, que a gente escutou aqui em outros programas, que é um momento muito delicado, né? As pessoas ficam desesperadas, eu preciso achar um médico para fazer isso. Sim. A própria família pode mandar esse WhatsApp, não é? Pode, pode. É muito simples. A gente não exige nada que seja formatado, nada. É uma foto nos encaminhe. Hoje nós estamos com a nossa equipe reformulada. Nós temos uma enfermeira hoje com a visão muito mais específica para esse caso, para esse caso de primeira vez. Então todo o processo que antes era feito pela equipe administrativa, depois passava pelo enfermeiro, depois ia para o médico, voltava para o enfermeiro e ia para o administrativo para o agendamento caso a criança fosse aceita na nossa instituição. Então por quê? Porque também existem os casos que não são oncológicos, né? Onde às vezes um médico solicita encaminhamento para o hematologista e existe aquela falsa percepção de que é a oncologia e não é. Então com essa resposta também do não, da nossa equipe médica, nós também explicamos o porquê. Eu acho que isso é importante a gente colocar aqui, Carla, porque a gente teve um programa que abordou a peregrinação, né? Quanto que esse paciente demora para alguém pensar que é câncer? E aí você falar para a gente que teve toda essa estruturação com a equipe para diminuir essa burocracia, mostra mais uma vez a atenção que a gente tem para que essa família, a partir do momento que chega para a gente, não perca mais tempo. Exato. E uma coisa que você falou que é muito interessante é que esse tempo aqui dentro é otimizado, né? Tentando recuperar o tempo perdido lá fora. Exato. Então assim, a gente hoje, mesmo com a equipe ainda em diversos passos, no único processo, que é o processo da criagem, a gente ainda assim conseguia trazer dentro do prazo estipulado pela nossa instituição, que são os quatro dias úteis para que a equipe médica receba a documentação e dê a devolutiva para essa família do sim ou do não, né? Com essa reestruturação, nós estamos, nós ganhamos aí um intervalo agora de 24 horas. Então, o olhar do enfermeiro é muito importante nesse processo de triagem, onde ele faz todo o processo de cadastro, de caminhamento para a equipe médica e o retorno evolutivo para as famílias. E é tudo pelo próprio WhatsApp, né, Carla? Tudo pelo próprio WhatsApp. Isso a gente ganha muito tempo. É importante frisar que se for via e-mail, que nos deixe telefones de contato, porque isso é, a gente é uma rede de profissionais que vai precisar atuar em algum momento com essa criança. Então, assistente social, a psicologia e hoje o forte nosso hoje é a comunicação via WhatsApp e a gente precisa do telefone. Então, às vezes a gente recebe o e-mail, quando dada a devolutiva do aceite da criança via e-mail, nem sempre aquele que enviou, ele está atento com o e-mail. Isso é muito importante. E quando nos deixa o telefone, a gente já ignora o e-mail e já entra em contato via WhatsApp. Para agilizar. Para ser mais rápido. Tudo para a gente conseguir começar o mais rápido possível e tentar recuperar, às vezes, um tempo que foge do nosso controle, né, Carla? Exatamente. Está ali fora. E você trouxe uma questão muito importante, que é a ponte que a gente faz com o serviço social. A Michelle está representando toda uma equipe, né, um grupo de assistentes sociais. E, Mi, como é que isso funciona, né? Onde que o serviço social entra? Entra antes, entra depois desse momento? Como que é? O serviço social, ele entra a partir do momento que o caso é aceito, tá? O caso é aceito, é encaminhado via sistema, né, o nosso sistema do hospital. Nós entramos em contato via teleatendimento com essa família, tá? Para até explicar, para tranquilizar essa família que vem de... Ela pode estar vindo de vários locais, né? Que a gente, como recebe o pessoal do Brasil inteiro, até fora do Brasil. Hoje nós estamos recebendo os venezuelanos, os bolivianos. Então, a gente tenta tranquilizar essa família, orientar sobre alojamento, sobre o TFD, para que essa família consiga vir estruturada, para ela conseguir fazer esse tratamento, que a gente sabe que é um tratamento longo. Então, o serviço social entra nessa parte do teleatendimento e depois ele entra quando o paciente chega presencial, todo paciente que chega de primeira vez no hospital infantil passa em atendimento com assistente social, para que a gente consiga entender toda a questão social que envolve essa família, para que a gente consiga orientá-los, né, tanto dos seus direitos, quanto de hospedagem. Então, a gente faz todo esse trabalho e aí a gente vai acompanhando eles durante o tratamento, para ver a evolução dessa família, né, o que que eles já conseguiram voltar, né, de certa forma, de reestruturação, né, da família, né, de toda essa questão que envolve a doença. A gente falou aqui em alguns programas a questão do choque que é, né? Às vezes eles demoram até alguém pensar que é câncer e de repente desestrutura. Então, esse contato, Mi, ele primeiro passa por esse processo que a Carlinha comentou. Isso. E aí vocês já fazem o contato antes mesmo deles chegarem aqui. Isso, antes mesmo deles chegarem aqui. Quando o caso é aceito, já cai no sistema para a gente, nós agendamos o melhor horário para conversar com a família, né, porque tem uns que ainda estão na rotina de trabalho, tudo, nós sempre verificamos o melhor horário para entrar em contato e fazemos esse teleatendimento. Nesse teleatendimento a gente consegue compreender todas essas questões e fazer as orientações necessárias até para tranquilizar essa família, porque o choque do diagnóstico já é complicado. Até eles conseguirem absorver tudo e eles têm que sair, largar trabalho, largar toda uma vida que eles têm, a família, para vir para um local que eles não conhecem nada, não sabem onde que é, local de hospedagem. Então fica nessa angústia, né, como que eu vou fazer, eu vou para um local que eu não conheço ninguém, a gente vê muitas famílias humildes que vêm, então assim, é bem grandificante esse trabalho. Então esse contato, ele já chega então, Carla, ele passou pela sua equipe e aí o serviço social faz o contato, tem todo esse preparo, a gente já está esperando por ele. Só que às vezes acontece do paciente não estar bem, né, se ele tiver, por exemplo, internado, nesses casos que a gente comentou, né, ele recebe aí um possível diagnóstico, uma suspeita, mas ele ainda não está internado. E se ele estiver lá na cidade dele, Carla, internado, esse contato também pode ser feito pelo WhatsApp? Pode. Isso, eu vou puxar um parênteses para a importância de não se chegar na nossa unidade sem o aviso prévio. O que que é esse aviso? É a nossa equipe estar ciente que esse paciente, ele irá chegar para nós. Às vezes a pessoa está tão desesperada, né, Carla? Sim. Pega tudo, pega a criança e viajam aí 12 horas de estrada ou às vezes coloca essa criança num avião. E não tem nem ideia de que pode estar prejudicando a criança. Às vezes os exames deles, da criança não está bem, vai expor essa criança a um risco muito maior de, enfim. E essa criança chega, como nós tratamos aqui, como caso de porta. E o caso de porta, ele desestrutura todo o dia de trabalho do hospital infantil. É, porque como a gente já expôs aqui, junto com a assistente social, existe um atendimento multidisciplinar. É uma sequência, né, Carla, de atendimento. Então, assim, ele chega, ele é acolhido pelos nossos recepcionistas, que orientam ali os primeiros passos que eles vão dar ali dentro do nosso ambulatório, caso a criança chegue estável, que chega com consulta marcada, conforme a orientação do médico, quando lá naquele momento ele recebeu a documentação dessa criança. Criança não está estável, a criança está internada ou passou por um processo de internação, o médico, a partir do momento que ele avaliou aquela documentação, todos os exames já realizados, recentes, dessa criança, ele vai falar, não, essa criança, ela não pode chegar aqui ambulatorial. Ela precisa chegar pelo nosso CIA, que é o nosso Centro de Intercorrência Ambulatorial, que nada mais é que o nosso pronto-socorro. As pessoas, às vezes, acham que se por estar internada, o hospital vai negar o caso. Jamais. Não, de maneira nenhuma. A questão é que a gente só vai organizar uma maneira segura para esse paciente. sem chegar. Porque essa criança, ela pode precisar de um leito de UTI, ela pode precisar de um leito de enfermaria, e ela chegando de porta... É com dor, às vezes, né, Carla? Exato. No desespero da família, às vezes ela chega num dia que o hospital está cheio, que está faltando um leito da UTI naquele momento, que precisa remanejar as crianças internamente, e isso é desconhecido de quem está para o lado de fora. Mas, automaticamente, aquele pai ou aquela mãe que acha que estão fazendo, assim, o mais ágil, o que eu, não, eu preciso agilizar para poder dar certo para o meu filho, infelizmente, estão colocando essa criança em xeque. Porque, às vezes, chegam, a equipe que precisaria dar o suporte, talvez não esteja no hospital, às vezes está em férias, precisa chamar o outro, precisa do leito da UTI, precisa... Enfim, então, tudo organizadamente flui de maneira diferente, onde a gente identifica até mesmo por qual porta essa criança vai chegar, se é ambulatorial, se é através do nosso CIA, e já encaminhando já com toda a equipe ciente, porque tudo é comunicado entre nós, entre equipe, para dar o melhor suporte para essa família. E é importante isso, porque, assim, é um prazo curto, é rápido, é muito rápido, então, às vezes, você fica nessa angústia, assim, vai demorar, não, é muito rápido. Tem já o setor pronto para isso, a equipe está estruturada para isso, é muito rápido. E mesmo esse tipo de paciente, mesmo que ele venha e vá entrar pelo pronto-socorro, porque ele está com uma necessidade diferente, o serviço social também faz esse contato. Faz também esse contato. Então, assim, a gente vai fazer contato com todo mundo que for realizar o tratamento aqui. Isso, isso. Então, isso é muito importante, porque a gente sempre conhece alguém que conhece alguém que precisa trazer o paciente para cá. E, na hora, embora isso esteja nos canais de comunicação, quando você descobre que alguém tão próximo da família, né, dá um banco. Sim. Então, por isso que é importante saber, assim, tem que fazer isso. Isso, é muito importante. E vale, não te interrompendo, e vale muito reforçar que nós também nos preocupamos com aquela criança que ainda não chegou. né, porque essa é a nossa filosofia, né, é tratar o câncer o quanto antes, né, trazer essa criança para nós, trazer ela dentro de um centro especializado, onde a gente sabe que o patamar de cuidado, do nível de cuidado, do nível da estrutura nossa enquanto hospital de amor, é incomparavelmente, assim, acima de qualquer expectativa. E aí, essa é uma preocupação nossa, porque quando isso vem fora do planejamento, você acaba não oferecendo para o paciente tudo aquilo que ele tem. Que a gente pode. E é um direito dele, né, o que a gente planeja, o que a gente organiza para receber ele da melhor maneira possível. Da melhor maneira, exato. Com o menor tempo de espera, né, com agilidade, com a segurança. Então, às vezes, não fica claro o quanto isso é importante, né. E eu acho que isso é legal. E a gente ganhou muito tempo com o teleatendimento e com o WhatsApp. É, exato. Vocês têm algum caso, assim, para dividir com a gente? Nossa, depois disso, a gente melhorou nisso ou naquilo? Vocês têm algum caso aí que vocês queiram dividir com a gente? Eu trago essa questão, assim, em nível da estrutural mesmo, da nossa equipe, onde a partir do momento que existe hoje uma enfermeira voltada para esses casos novos, nós otimizamos muito o fator tempo, né. Ainda assim, nós já conseguimos diminuir mais que quase três dias, né, nesses quatro que a instituição propõe. E com isso, a gente tem um olhar mais humanizado, uma maneira, uma abordagem mais humanizada, onde sentimos, sim, a fragilidade da família do outro lado, todos os medos e anseios que você colocou, onde a enfermeira consegue dar o primeiro acalento ali, via WhatsApp, né, às vezes até numa mensagem de voz, até que essa criança chegue para nós. E o tempo também, é importante a gente colocar que o tempo de espera para que haja o aceite desse caso são quatro dias, onde a gente já consegue, em 24 horas, a gente dá essa devolutiva para essas famílias. Mas o nosso prazo também para o agendamento da primeira consulta, ele não é superior a sete dias. Então, isso também ameniza muito a angústia do fator espera dessas famílias. Que às vezes demoraram seis, oito meses para estar aqui, né. Exato. Carlinha, uma coisa que eu acho que talvez seja importante a gente colocar aqui, que esse prazo para recebimento, para devolutiva, é de segunda a sexta, né. De segunda a sexta, das sete da manhã às 17 horas. Nosso trabalho é ambulatorial, o trabalho é... Durante a semana. Durante a semana. E é isso mesmo. Horário comercial. Comercial. E para o serviço social também, né. Isso, isso. O atendimento é horário comercial também, é das sete da manhã às 18 e 15 da tarde, tá. É onde a gente consegue, a gente sempre faz o horário que for melhor para a família. E como você tinha falado da experiência, depois que o teleatendimento veio, né, para esses casos de primeira vez, foi muito importante. Porque a gente, quando o paciente chegava para a gente, a gente ouvia várias histórias de que eles tiveram que vender vários pertences para conseguir chegar aqui, três dias de viagem. Então, a gente sabe dessa angústia toda. Então, assim, é muito gratificante a gente poder auxiliar eles, orientar sobre os seus direitos, orientar sobre o tratamento fora do domicílio, porque eles conseguem ter um respaldo para chegar até ao centro, né. E que muitas vezes não precisa fazer isso, né. Não precisa, então. Se desfazer de bens, enfim. É o desespero. Enfim, porque também tem muita gente oportunista, né, que aproveita esse momento de fragilidade e é onde eles pegam, né, a família, né. Isso, com certeza. Então, assim, é um trabalho excepcional que tem aqui no Hospital de Amor e que está sendo muito gratificante fazer parte, porque a gente consegue, antes deles chegarem aqui. Então, você imagina, olha, o quão gratificante é você conseguir tranquilizar essa família nesse momento, antes deles estarem aqui. Exatamente. E uma coisa importante, a Carlinha falou do CIA, né, ele funciona 24 horas. 24 horas. Então, se tiver algum caso, especialmente grave, né, que o médico não consegue esperar, existe uma maneira do próprio médico na origem, aí é necessário que seja o médico, né, ligar para o médico daqui, lá no pronto-atendimento e eles vão discutir esse caso. Exato. Fora isso, existe todo esse processo que a própria família pode fazer pelo WhatsApp. Exatamente. Então, acho que é isso que traz uma tranquilidade para as equipes, assim, com relação a isso. E o nosso olhar de cuidado, ele inicia a partir do momento da chegada da primeira mensagem. Então, ali inicia nosso processo de preocupação, de agilidade, de querer que essa criança realmente chegue nas nossas mãos o quanto antes. Acho que uma coisa importante que a Carla falou, às vezes o caso é negado, né, só para também esclarecer para a equipe, para as pessoas, para quem está assistindo a gente, que diferente dos casos de câncer de adulto, o câncer infantil, ele não precisa ter um diagnóstico confirmado para vir para cá. Exato. Então, muitas vezes, a Carla trouxe isso sutilmente, para você falar um pouquinho mais disso, é que o caso, a própria enfermeira da triagem, junto com o olhar médico, pode dizer, esse caso não é. Então, não é que está negando o tratamento. É um caso que não é para ser tratado aqui, né, Carla? Você consegue trazer isso um pouquinho para a gente? Tem alguns diagnósticos, não vou me aprofundar tanto nisso, mas alguns diagnósticos, eles não são malignos, né, eles não têm o teor do oncológico, isso não é câncer, né? Então, e algumas famílias ainda questionam, mas por que que não foi aceito? Eu falo, gente, vamos dar graças a Deus que não é câncer. Porque se a gente admite uma criança para um tratamento similar, que não seja oncológico, nós estamos tirando a oportunidade de um que está aguardando essa vaga para fazer o tratamento do câncer, né? Então, assim, amém, que não é câncer. Então, existem aí os HCs, existem os hospitais especializados, né, em outras patologias, em doenças raras, em síndromes, que não venham caracterizar o câncer. Que não precisam do tratamento aqui. Não precisam, não é o tratamento, não vai ser uma quimioterapia, uma radioterapia, uma intervenção cirúrgica, não é. E é importante falar que, como vocês estavam falando, que não precisa ter o diagnóstico fechado. Quando é detectado mesmo, que não é nada oncológico, nós fazemos toda a referência para o centro adequado, para que esse paciente possa seguir, né, de forma segura também para esse centro especializado. Ou seja, o trabalho de vocês também visa acolher esse paciente que não vai ser nosso paciente. Mas vocês têm a preocupação de colocá-lo, de encaminhá-lo para o lugar que ele vai ser. Isso. Nem atendido, né? Acho que é isso. Eu vou me despedindo agora aqui da Carla, né, nós vamos receber uma outra pessoa aqui para falar um pouquinho da continuidade do trabalho do serviço social com os alojamentos. A gente falou aqui, né, os pacientes chegam desesperados. Então, dentro do hospital, a equipe da Carla e a Carlinha vão dar conta, mas e a hora que termina, né, para onde ele vai? Carlinha, você quer deixar algum recado para as pessoas? Alguma coisa nesse sentido? Primeiro, eu sempre me coloco à disposição, né, tanto dos coordenadores de leilões, de eventos, são parceiros das nossas instituições, né? Isso vai muito além do hospital infantil e a importância dessa parceria que desenvolvem junto com a nossa instituição. Então, eu reforço o nosso WhatsApp, que é um WhatsApp novo. Hoje ele é o 1733215400, que é o principal canal de comunicação com a equipe interna do hospital infantil, onde ali nós estaremos dando todas as orientações sobre o que precisam ser encaminhadas, quais são as documentações que precisam ser encaminhadas, o porquê do não aceite, o porquê do aceite. E dizer que todas as crianças, a partir do momento que recebemos essa documentação, ela já nos é muito importante. Então, a nossa visão já está ali, né? Então, assim, ah, eu mandei, agora, sabe-se Deus quando eu vou receber a resposta? Fiquem calmos, porque temos um fluxo interno. A gente não perde esse andar desse fluxo, esse encaminhamento desse fluxo, aonde que está, em que momento que está determinado o processo, determinada a triagem. Então, não se preocupem, essa é a minha mensagem. Para que aguardem, aguardem a devolutiva da equipe, aguardem o posicionamento da enfermeira que está ali no processo de triagem, que vai entrar em contato, que vai orientar essa chegada, vocês vão chegar assim, assado, né? Serviço social também. Exato, exato. Se a criança vier de voo, no caso, UTI aérea e tudo mais, é muito importante a gente deixar aqui registrado e orientado que todo esse processo de transporte dessa criança até o hospital ainda fica na responsabilidade do hospital da origem, né? Então, a criança chegou no nosso aeroporto, ela precisa chegar até a nossa instituição. Então, precisa haver ali uma ambulância. A gente tem o serviço social que orienta muito a equipe da origem para poder, com quem que vai conversar, aonde vai ligar, para estar trazendo essa criança até nós. Caso venha com os familiares, eles já vêm orientados de como eles vão entrar, se é via ambulatorial, se é via CIA, que é o centro de intercorrência, porque vai precisar de um cuidado mais minucioso. E eu estou à disposição, eu coloco toda a minha equipe à disposição, de todas as famílias, de todos os pais, as mães, os adolescentes, que quando eles chegam eles conversam muito com a gente, e a gente tem essa filosofia do hospital, que é a empatia. Então, a gente se coloca como mãe o tempo todo de cada um que está ali chegando para nós, com aquelas carinhas ainda na dúvida, assustados, temendo o que pode vir, né? Mas se a gente não tiver pelo menos uma palavra, o ombro amigo a gente tem sempre. Com certeza. Então, é isso. E a nossa instituição, ela trabalha sempre em favor, não só do paciente, mas nós tratamos como um todo, né? E todos nos são muito importantes. A gente falou isso aqui, né? Toda a família impactada. Obrigada. Obrigada a eu. Obrigada. E como a gente falou, essas famílias vêm dos mais diversos lugares do Brasil, às vezes em uma pessoa junto com um paciente, duas, três. E aí, onde é que elas ficam? Eu estou aqui com a Lilian, que é responsável pelos alojamentos aqui da Unidade Infanto Juvenil. Lilian, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. O trabalho de vocês duas tem que estar muito em sintonia. Conta pra gente um pouquinho como é que é isso, Lilian. Como é que você sabe que tem uma criança, uma família, que precisa ficar em algum alojamento que você responde? Sim, você falou uma questão aí que é bem importante, que é a nossa comunicação sempre muito alinhada, né? Hospital, alojamento, né? E no decorrer da conversa, a Michelle trouxe a questão do teleatendimento, né? Que é esse primeiro contato, antes inclusive da família chegar até a nós, né? E nesse momento do teleatendimento detecta-se também, detecta-se, né? Essa necessidade dessa família de ter um apoio aí enquanto o benefício do alojamento, né? Então quando dá a entrada no hospital, esse paciente passa pela primeira vez ali, vai passar pela Michelle, né? Pela equipe dela. E é nesse momento que é encaminhada até nós. Nós temos hoje dentro do lar um departamento de triagem, que hoje nós temos duas assistentes sociais que atendem das oito da manhã até as dezoito horas, né? E esses casos que às vezes chegam também posterior às dezoito horas, hoje com muito carinho nós temos atendimento de pernoite, né? Esses pacientes que chegam pela primeira vez, a gente tem esses quartos separados, né? Ele vai encontrar um quarto preparado, uma cama arrumada. Porque às vezes a gente já sabe que ele vai chegar, mas por uma questão de logística ele não consegue chegar antes das três, né? Exatamente, dentro do horário. Então nós vamos recebê-lo, né? E às oito horas da manhã do outro dia acontece o check-out, né? Ele não vai ficar na rua. Não, de modo nenhum. É muito pelo contrário, vai jantar conosco, né? Vai ter um lugar pra tomar um banho, uma cama preparada. E às oito horas da manhã acontece esse check-out. No momento que ele dá a entrada no alojamento, já está agendado o serviço social pra ele. Então no outro dia, às oito horas da manhã, começa o atendimento do serviço social. É o momento que inclusive acontece essa triagem e vai detectar qual é a necessidade desse paciente. Se ele precisa de um local com acessibilidade que nós temos. Olha a importância de preparar a chegada desse paciente e dessa família, né? Exatamente, né? Se vai ser por um critério, né? Nem sempre chega a família completa, mas nós acompanhando isso daí a gente, em alguns momentos, chega paciente com a mãe, essa mãe deixou outro filho, com o tio, com a avó. E aí a gente tem essa sensibilidade de ir acompanhando em alguns casos, vira um caso familiar. Que hoje nós temos essa estrutura. Família toda chega a vir pra cá, né? Até cinco pessoas a gente consegue receber, né? Foi uma criação, uma ideia, um desejo muito forte do seu Henrique. Acompanhando algumas famílias, durante todo o decorrer do hospital, a gente percebia qual era difícil. Essa mãe fica distante do outro filho que ficou, deixou o esposo, né? Então a gente, quando consegue reunir essa família, vem o outro irmãozinho. Tem um caso de gêmeos, Débora. Vem um que tá doentinho, o outro ficou. Depois trazer esse gêmeo, esse encontro, tudo isso. Que é importante que eles permaneçam juntos, né? A gente vê como muito positivo a chegada, a saudade que fica do que ficou em casa. Essa mãe, como mais tranquila ela fica quando ela consegue deixar essa família. É um período, tá? Que eles ficam, isso é avaliado a cada três meses, né? Com muito cuidado, com muito carinho. Existem alguns critérios pra que seja esse benefício ofertado, né? Que são, o critério clínico, ele sempre está acima de todos. Acima de todos. Isso é super importante. Sem dúvida. E nem sempre, minha, esse critério clínico já fica na ciência de vocês, né? Isso. O que é? Quando vocês fazem o teleatendimento, vocês já perguntam quantos acompanhantes vão vir com o paciente? Como que é? Na verdade, nesse primeiro teleatendimento que é realizado com as famílias, a gente orienta sobre o alojamento. A gente vai conversando, entendendo a realidade dessa família, né? Entende como funciona. E aí, nesse primeiro momento, a gente orienta sempre a vir o paciente e um acompanhante. Por quê? Porque a gente sabe que são várias famílias e a gente não consegue alojar todas. Logo no primeiro dia, né? No primeiro dia. Por quê? Porque ainda vai vir o diagnóstico, vai fazer os exames. Então, é um momento que ainda nós vamos entender como é que vai fluir esse tratamento, né? Quanto mais ou menos de período. Então, a gente vai conseguir dimensionar isso só quando eles chegarem e depois dos exames. E isso é super importante que você disse, porque a gente falou aqui da corrida contra o tempo. Então, nesse primeiro momento que chega o paciente e o acompanhante, a maioria do tempo ele vai ter que ficar no hospital, né? Fazendo o exame, indo retorno, conhecendo a família. Então, às vezes, esse momento nem é interessante que venha muita gente, né? Porque é tudo muito novo, né? Você vai largar tudo, você vai largar sua vida lá pra vir. Então, assim, é um momento de focar nos exames, de focar no tratamento. Aí passou tudo, já tem estabelecido o diagnóstico, mais ou menos o período que vai precisar permanecer aqui em Barretos. Aí, sim, nós fazemos toda uma avaliação, explicamos. Porque, assim, a gente não consegue ainda alojar todos. Então, assim, é bom a gente deixar bem... Tudo é feito caso a caso, né? Porque já houve casos, por exemplo, de no teleatendimento conseguir perceber que a mãe amamentava um filho menor. Um irmãozinho, né? E precisava trazer o segundo filho, né? Assim, então, quando a gente já é avisado, quando chega o quarto, tá tudo preparado pra essa família. Veio, sim, a mãe, o que amamentava, né? E, às vezes, mais uma pessoa pra ajudar com o bebê. Exatamente, sempre precisa. Porque a mãe precisa ir pro hospital com a criança, né? Sim, sempre precisa de um segundo cuidador nesse caso. Então, já houve casos de nós recebermos de imediato a família completa. Quando a gente fala família completa é quando ela contempla mais um cuidador. Mais um cuidador, né? E a mãe gestante também. Sim. Então, por isso a importância desse teleatendimento. Porque aí a gente consegue dimensionar tudo, sabe? Como é que vai ser, como é que vai ser essa chegada. A gente consegue deixar o alojamento tudo organizado. Porque, assim, chega paciente diariamente. Exato. Então, assim, se você for ver o número de vagas que nós temos hoje, ainda é pequeno pelo tanto de família que ainda chega. Por isso que a gente tem todo esse cuidado, toda essa avaliação. Pra que a gente consiga fazer da melhor maneira possível e não deixar ninguém desamparado nesse momento. A gente tem também, tem os alojamentos que são do hospital e tem alojamentos de parceria também, né? São de parceria. Isso. Como é que funciona isso? Como é que vocês decidem pra onde vai esse paciente? É igual a Lília falou, né? Nós temos os critérios, né? Nós temos dois alojamentos institucionais, que é o Lar de Amor e o Lar 2. E temos três alojamentos parceiros, que é o Vovô Antônio, o Olívia Maria e o Instituto Padre Roberto. Então, acessibilidade. Todo paciente que precisa de acessibilidade, ela é de amor. Então, isso é importante também. Porque, às vezes, eles não têm essa noção de comunicar que o paciente tá chegando. E se a gente não tem esse preparo antes, você não sabe. Às vezes, você prepara com todo carinho um lugar e o paciente precisa de outro, né? Porque tem uma cadeira de rodas, né? Enfim. Isso. Aí, nós temos o Lar 2, que é destinado a pais com filhos, né? Que nós separamos, né? Pra ficar até mais confortáveis pra eles também. Essa é uma questão super importante, né? O pai tem ficado muito presente nos tratamentos. Tem mudado muito esse perfil, né? Esse perfil, exatamente. A gente acredita que, por conta dessa mudança toda, hoje... Dinâmica da família, né? Dinâmica da família. Muitos pais que trabalham de motorista, Uber. A gente acredita que ele tem a condição de se ausentar um período, vem, traz esse filho no retorno. Enquanto, às vezes, a mãe não conseguiria. Porque ela tá ali empregada e, enfim, não consegue, às vezes, essa dispensa pra vir. Então, mudou muito isso. A gente precisou fazer essa adaptação. Essa adaptação. Então, um alojamento que fica com os pacientes que têm o pai como um cuidador principal. Exatamente. Isso é muito interessante. E é muito novo isso, né? Muito novo. A gente precisou adaptar. E por que a gente mudamos esse perfil? Porque, na verdade, quando são esse perfil, a gente sempre deixa um quarto individualizado. Somente pro pai, com a menina, com a criança, né? A gente não compartilha esses perfis, né? Preservando aí essa menina, essa criança. Então, a gente vem adaptando ao longo do tempo. E isso foi uma coisa que nos chamou muito a atenção. Mudou muito. Com o passar do tempo, isso aumentou consideravelmente. A quantidade de pais. Exatamente. E aí, Mi, essa questão de que, ok, já tem o diagnóstico e a família tá 3 mil quilômetros de distância. Como é que funciona essa dinâmica pra trazer essa família? Como é que funciona? Porque tem um custo também, né? Isso, isso. A gente sempre verifica se esse paciente, né? Se essa família tem um amparo do TFD, né? Que é o tratamento fora do domicílio. Porque aí a gente consegue mais facilmente trazer essa família. Esse é um benefício que é de direito do paciente? É um direito do paciente. Quando não tem o tratamento no município, aí eles encaminham pra um centro de referência. Então, como eles virem encaminhados, é responsabilidade do município, do estado, arcar com esses gastos. Então, a gente tenta articular com eles, dependendo da necessidade de vir à família. E aí, a gente consegue trazer. Quando a gente não consegue, a gente tenta, através de doações, tenta ver uma maneira de poder auxiliar eles nesse intermédio, né? De trazer a família. Às vezes temos sucesso, às vezes não. Mas a gente sempre faz o que tá no nosso alcance, né? Sem dúvida. Então, parcerias com prefeituras, com voluntários, com pessoas que querem ajudar. Às vezes não sabe como. Ajudando, trazer um membro da família é uma ajuda. E faz toda a diferença. A gente vê no tratamento. Então, quando a gente sempre pleiteia essa vaga familiar, é sempre trocado o caso. Porque tudo depende do tratamento, do diagnóstico também. Porque se é um paciente que vai entrar pro transplante, ele não vai poder ficar com a família inteira. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, né? De entender como é que vai ser a dinâmica do tratamento, pra poder ir trabalhando com a família em relação a isso. Porque, assim, tem pacientes que vai entrar pra algum procedimento que não pode, no momento, trazer a família. E a gente sabe que eles querem. São várias vertentes, né? Que faz essa vaga, esse perfil se concretizar. As autas do hospital, por exemplo, elas são direcionadas pra nós, avisadas com antecedência. A gente tem uma prévia dessas autas programadas, inclusive, pra final de semana. E, em alguns casos, o critério nos diz que esse paciente vai ficar no lar. Então, quando ele chega, tem a cadeira de banho já separada, a cadeira de roda, a cama hospitalar posicionada no quarto. Então, isso é, assim, muito importante essa comunicação que a gente tem com os pacientes inteiros. A gente vê que nós tivemos um programa aqui pra falar da importância da equipe multidisciplinar. E é aí que a gente vê que elas precisam, a equipe, né? Precisa conversar, precisa estar conectada. Porque, às vezes, quem tá de fora, não imagina o impacto que tem em uma ação. Todo esse preparo, né? Que ele vai de alta, ele tem que chegar, tem que ter tudo pronto. Sim, todo esse cuidado, né? Com a nossa recepção avisada, inclusive. Com a minha equipe posicionada. Então, quando esse paciente chega, né? Saiu do hospital. É o primeiro contato que ele vai ter fora do hospital ali. Ele chegou, de repente, ficou só internado. É o primeiro momento que ele vai sair. Então, olha como que é importante que a minha equipe, quem trabalha ali, esteja preparado pra receber. Desde a recepção. Então, a recepção tem que estar avisada. Quando essa mãe entra, quando a ambulância posiciona, já tem o número do quarto detalhado. Então, isso é muito. É muito acolhedor pra essa família. E eu acho que pra experiência do paciente, faz toda a diferença. Porque a gente escutou alguns casos, né? De que a experiência, até chegar aqui, não foi positiva. Muitas punções, atraso, né? Enfim. E então, a gente tem essa preocupação de transformar esse período, que a gente sabe que vai ser limitado, curta, período do tratamento, né? Curta, assim, pra gente. Sim. Pra eles, é uma eternidade. Mas pra gente tentar transformar essa experiência no menos traumática possível. Isso. Acho que uma das coisas que, assim, é uma sutileza, é o nome do alojamento. Ele chama Lar de Amor. Sim. Conta um pouquinho pra gente, como é que é essa estrutura do Lar, Lilian? Como que é a cozinha? Como são os quartos? Porque às vezes você fala assim, alojamento, né? Na minha cabeça vem aquele monte de cama junto, essas coisas. Como que é o Lar de Amor? Nós temos 30 apartamentos, né? Temos o brinquedoteca, a doleteca, sala de TV. A doleteca não é um termo muito comum. O que é a doleteca? É um espaço voltado mais pros adolescentes, né? Até nisso, o Lar pensou, né? Tem os computadores que ficam ali. E realmente fica um pouquinho mais separado, né? A brinquedoteca é os menorzinhos, né? E a doleteca, e é interessante que eles realmente ficam, né? Eles querem o espaço deles, né? Exatamente. O refeitório também, ele contempla sete ilhas. Essas mães, a gente, temos uma aceitação de uma média de 98% da nossa comida, que ela é feita lá dentro. Mas tem o dia que a criança quer comer a sopinha da mamãe, pela essa diversidade cultural que a gente tem. Comida regional, né? Exatamente, Débora. Eu sei se eles falam o nome de algumas comidas que a gente não sabe o que significa. Nossa, o tanto que a gente já experimentou, o tanto de comida diferente que elas fazem, querem mostrar a sua cultura. Tem a questão também das famílias bolivianas e venezuelanas também. É uma comida totalmente diferente. Então, ela pode cozinhar ali mesmo. Ela tem essa liberdade, né? Tem lugar pra lavar roupa. Temos duas lavanderias com dez máquinas, né? A gente tem esse fluxo todo estipulado. E a proposta do lar é um lar longe de casa, né? Então, ela cuida do seu apartamento, ela lava a roupa da família, ela faz o preparo do seu alimento no dia que o filho pede. A gente tem uma proposta super interessante. As mães, elas ficam auxiliando. A gente tem as cozinheiras, de fato, né? Que são colaboradoras do hospital. Mas elas auxiliam num preparo de uma salada. Devem ter um segredinho delas, né? É muito interessante. É legal quando eles se reúnem pra fazer essas coisas diferentes, essas comidas diferentes, sabe? Eles ficam se tornando uma família ali também, sabe? Sim, exatamente. Um ajudando o outro. Os que vão chegando mais novos, né? Os mais velhos já vão acolhendo eles. E é muito importante esse acolhimento. Desde a equipe, quanto a alguns hóspedes que ficam por mais tempo. Então, eles tendenciosamente ficam mais solidários, né? Então, quando essa família nova chega, é muito bonito de ver o acolhimento. Tanto da equipe, quanto dela. Às vezes, a mãe entra no refeitório um pouco receosa. Já vem a outra mãe. Vem cá! Ô, minha irmã! O sotaque. É muito bonito ver isso. Vem cá, vamos... E aí, cada um tem o seu armário no refeitório. É uma casa muito grande, igual na casa da gente. Vai receber uma visita? Tem essa liberdade, sim. Na sala de visita, que é a nossa sala de TV. Igual na casa da gente. Até pra manter a privacidade, né? Exatamente. Nos quartos. Sim, sem dúvida. Tem toda essa questão, né? E a gente percebe que quando chega a família, todo mundo muito receoso, uma tensão. Que é o mesmo de que nós saímos daqui, nesse exato momento, Débora, e irmos pro sul, pro norte, pro leste. Pegamos as nossas malas, recebemos um diagnóstico e vamos. O que nos espera lá? Então, tudo é muito refletido dessa forma. Com todos da equipe, com todos nós. Gente, vamos imaginar como eles chegam. Vamos ver o bom dia, vamos ver o abraço nos corredores. Calçar um outro sapato, né? Exatamente, Débora. Isso é muito importante. Eu estive lá no lar por um tempo, acompanhando algumas famílias, e principalmente quando a gente faz os encontros com os adolescentes, né? E um dele me falou que a mãe dele não queria sair do quarto porque ela tinha vergonha. A estrutura que o alojamento oferece pra ele, a sala de TV é maravilhosa, a doleteta. Ela é um padrão hospital, né, Débora? É maravilhosa. Mas são famílias que às vezes não estão acostumadas com tudo isso. Então, ele me falou, a minha mãe tem vergonha de sair do quarto pra frequentar esse lugar. Mas esse lugar agora é a sua casa, né? Então, esse trabalho que vocês têm de um acolher o outro, de mostrar pra ela que ela às vezes não tem um conforto na casa dela, mas ela vai ter o conforto aqui, né? E que isso também é um direito dela de se sentir acolhida, confortada, querida, de poder cozinhar a sua própria comida, né? Às vezes é um tipo de fogão que eles também não têm em casa. E o trabalho que vocês fazem de receber essa família e mostrar que aquilo, pra ela ter a liberdade de andar ali dentro, né? É onde entram essas dinâmicas da colaboração, tudo feito de forma coletiva. O dia do refeitório, o dia que ela vai ajudar a colocar uma gelatina num copinho. Então, isso chama, tira isso, essa questão do constrangimento às vezes inicial. E realmente a gente pega. Famílias muito humildes, né, Débora? E a gente fica muito grato a Deus por ter providenciado esse lugar. É o nosso trabalho. E sabe o que é legal também? Tem algumas atividades pras mães também lá. Isso é muito interessante. Porque elas não ficam lá também, assim, quando não estão em período de hospital, não ficam lá ociosas, assim, né? É, a gente tem um apoio grande. Tem as aulas de chita. Então, assim, são várias atividades que elas também podem ocupar um pouco a cabeça, podem sair um pouco também desse, né, desse momento, assim, de hospital, né? Tentar voltar um pouco, assim, a sua rotina. Tem a aula de música também pras crianças agora. A gente falou pras crianças, tem bastante atividade, né? Mas isso pros pais é muito importante também. Sem dúvida. Porque, final de semana, a maioria fica em casa. Sim. Né, e o que fazer ali, né? O alojamento fica distante do centro da cidade. Muitas vezes eles não têm como se locomover. E essa ação entre eles é muito importante, né? A gente falou aqui em alguns programas da vida acontecer em paralelo ao tratamento, né? Tirar esse foco de que só tratar, só o câncer. Vocês sentem que isso faz diferença? Vocês já receberam algum relato, assim, que, tipo, fez a diferença na vida? Sim. Isso é diariamente. A gente acaba... Porque eu falo assim, a gente conversa muito, né? Com os pacientes, com os acompanhantes. E esses relatos são diários, sabe? O carinho que eles têm, sabe? Por tudo que é destinado a eles mesmos, sabe? Porque quando você fala, tem coisas que eles não têm na casa deles. E eles têm aqui. Então, assim, essa vergonha, esse... Por quê? Porque são famílias muito humildes que vêm pra cá, sabe? Nós tivemos pacientes... Um exemplo típico, assim, que mexeu muito comigo, eu acho que com bastante da equipe, foi um paciente que veio e ele não sabia da Coca-Cola. Ele tomou a Coca-Cola, se precisa de ver... A alegria, sabe o que que era? Então, assim, a gente vê como são humildes, como eles precisam de todo esse trabalho, sabe? De todo esse cuidado que tem aqui no Hospital de Amor. Isso ajuda com que, quando tudo isso acabar, que isso fique na memória muito mais do que a quantidade de vezes que a criança foi furada, que a quantidade de vezes que ela ficou em jejum, né? Então, eu acho que isso também vai fazer parte do resto da vida dela, né? Essa experiência. Ô Lilian, tem uma coisa interessante que eu não sei se muita gente sabe. Quem não dorme em cama, né? A gente falou aqui dos bolivianos, a gente falou dos outros países. Mas, indígenas. Conta pra gente como é que o alojamento se preparou pra receber pacientes indígenas e que, às vezes, não sabem nem o que é uma cama, né? Como que o alojamento tá preparado pra isso? Nós temos a casa indígena, né? É dentro do alojamento? Dentro do alojamento. Nós temos duas casas indígenas. Ela tem o formato arredondado, coberta com... De oca mesmo. De oca mesmo, né? Dá pra ver por fora, assim, do alojamento, né? E quando essa família chega pra nós, é uma experiência super incrível também, né? Quanto essa cultura aí forte, né? E eles pedem, tem alguns pacientes, algumas famílias que não se adaptam em dormir em cama. Então, a gente tem as redes, né? E aí, a gente posiciona as redes. Existe uma coluna no meio dessa oca. A gente posiciona. E, enfim, tem histórias engraçadas que tentou dormir em cama, mas não conseguia. Chegou a cair. E depois, ela fala, tia, não dá. Não tem jeito. Tem que ser a rede. Quero a rede. Quero a rede. Aí, a gente posiciona. Ensinar a mexer na máquina de lavar roupa. Nós tivemos uma família indígena que a primeira apresentação com a máquina foi extremamente, assim, diferente, né? A gente explicar toda essa adaptação na higienização também do próprio ambiente, né? Cultura, saiam pintados determinados rituais que tinham. Amanhecia e era o dia do ritual e a gente respeitava super. A gente até queria pintar junto, mas era deles, né? Pintavam os braços, né? Nos seus rituais. Então, assim, muito interessante. É muito, soma muito com a gente. É muito respeito, sabe, Débora? É muito mútuo, né? Esse aprendizado pra nós, né? E faz toda a diferença, né? Porque eu falo assim, o tratamento já é uma coisa dolorosa. Eu acho que o quanto nós podemos fazer pra que isso seja menos doloroso, você acolher essa família, você conseguir... Minimizar, né? Isso, minimizar. E não preservar ela. Por exemplo, acontece no final do ano o Natal. Acontece o churrasco, é tradicional da família brasileira. O churrasquinho no final do ano, não é mesmo? A gente faz. Olha só que legal. E quem vai pra churrasqueira? Os pais. Que é o que ele faria no alpendre da casa dele, no quintal. Então a gente faz no fundo do alojamento uma grande churrasqueira. Os pais vai. As mães fazem a sobremesa. Porque ela faria na casa dela. Vamos trazer isso pra cá? Vamos fazer juntos? Então a gente tenta incansavelmente, eu diria, no transcorrer do ano todo, trazer essa realidade pra dentro do alojamento. Isso, a gente faz no hospital, né? As datas comemorativas e lá também, né? Temos, sem dúvidas. Tivemos sexta-feira a nossa festa junina. Olha que legal. E faz a diferença. Porque eu falo assim, não que no hospital seja... Mas é diferente. É como se eles estivessem na casa dele. É diferente. Sair do hospital, né? Sair do hospital. Então, assim, é diferente. Parece que você está na sua casa. Você está com seus amigos ali. Porque acaba se tornando uma família, né? A gente entende que depende muito de adaptação. Os 15 primeiros dias a gente diz que é fundamental. Porque quando a gente chega em casa... É muita informação, né? Exatamente. Muita informação. A casa é muito grande. Tem toda uma rotina. A gente chega em casa, a gente tira o sapato e anda de pé no chão, né? Gostoso, né? Na casa da gente. Lá vai ser a casa deles por um período. Então essa delicadeza de entender todo esse contexto com carinho, adaptação. É muito difícil. A gente imagina. Eu acredito que seja um alívio você ter um lugar para ser acolhido, né? Numa cidade distante, tudo desconhecido. A gente falou tanto nisso no decorrer aqui do programa. O medo, o susto, o diagnóstico, a chegada. Ter onde ficar, ter onde ser bem recebido, estar... Uma preocupação a menos. Exatamente. Porque eles já vão ter tantas coisas. Mas eu acredito, sim, Débito, que sem sombra de dúvidas, a adaptação é longe de casa. É uma cultura diferente. A gente imagina que realmente tem que ter toda essa paciência, esse acolhimento com muito carinho para que a receita dê certo no final das contas, né? É bem isso. O trabalho que vocês fazem, bom, eu sou fã, né? Já falei para vocês e agora está aqui, que é demais. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que foi muito esclarecedor trazer para as pessoas, né? Um pouquinho desse trabalho dentro e fora do hospital, né? Porque a gente está conectado o tempo todo, essa comunicação com a equipe. E o trabalho que vocês fazem lá, Lilia, é maravilhoso. Você e sua equipe, enfim. Então, queria parabenizar e ao mesmo tempo agradecer. Obrigada. Esse foi mais um episódio da nossa série Meu Filho Tem Câncer e Agora. A gente pôde discutir um pouquinho aqui com vocês como é a dinâmica do paciente quando chega, vai. Os nossos programas estão em todos os canais aí, no stream, no canal do Hospital de Amor, nas plataformas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Hospital de Amor apresentou Podcast Meu Filho Tem Câncer E agora? Tchau, tchau, tchau.